E aí, se liga o que a gente vai fazer aqui. Comecei no grafite em 2003, 2004 mais ou menos. Quando eu comecei, eu comecei através da pichação, passo granada, parti pro grafite, né? Me interessei por conta das cores e tal. Conheci o grafite em 2010, mas consegui pintar na rua frequentemente só em 2013. E até hoje não parei e amo o que eu faço. E pra quem tá começando agora, eu dou a dica aí de se dedicar, né? Desenhar todo dia, rabiscar todo dia. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Grafite é arte. Eu digo que não desista, porque vale a pena correr atrás e viver do seu sonho, sabe? Independente de ser reconhecido ou não. E pra quem faz por hobby, continua. Porque é uma terapia que te torna uma pessoa muito melhor. Você dialogar com pessoas na rua e você tá sempre sujeito a oportunidades. E isso é muito bom, porque te faz agir improvisadamente, né? A todo tempo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri